As clínicas populares são cada vez mais procuradas por pacientes aqui na capital. Preço baixo é o principal atrativo, mas é importante ficar atento para saber se elas estão registradas no Conselho Regional de Medicina. É fácil entender por que tantas pessoas têm procurado as clínicas populares. Um dos motivos é que os planos de saúde particulares pesam no bolso. É caro e não tem o retorno que é preciso. Já o SUS, Sistema Único de Saúde, deixa muito a desejar. Demora muito, entendeu? Para te marcar uma ultrassonografia é dois meses, então passa muito do prazo. Esta clínica popular fica na Zona Leste, atende cerca de 200 pessoas por dia. A consulta custa a partir de 150 reais. Nós nos consideramos acessíveis. Nós trouxemos para a Zona Leste da cidade esse conceito de medicina com qualidade, visando o médico especialista no atendimento da população. Preços acessíveis, facilidade no atendimento. São muitos os atrativos. Por isso as clínicas populares caíram no gosto das pessoas. Mas é importante ter alguns cuidados para ter certeza que a sua saúde está em boas mãos. Esta pediatra alerta a importância de ser atendido porque entende do assunto. Se fez um diagnóstico errado, uma conduta mal feita, uma conduta que não foi adequada, não foi ética. Então não vai ter o fim que eu procuro ou que a mãe procura, o objetivo. Muito cuidado com isso, é muito importante. Muitos médicos se intitulam especialistas e não detêm o título. Isso é proibido pela ética médica. E quando nós tomamos conhecimento, esse médico vai responder a sindicância e é processo. Para se certificar de que a clínica está regular e se o médico realmente é um especialista, basta consultar o Conselho Regional de Medicina. As clínicas precisam informar a existência delas ao Conselho e também enviar os dados dos médicos que fazem o atendimento. No ano passado, o CRM fez 74 fiscalizações. O presidente admite a dificuldade para atender todas as demandas. O grande problema nosso no Amazonas, que eu sempre digo, é que o Amazonas é um estado-continente. Por ser para o interior é muito difícil, tem locais que não tem voo uma vez por semana. Outro detalhe é a nova resolução. Ela proíbe a exposição de preços nas fachadas e anúncios pela internet. Os valores só podem estar expostos dentro do ambulatório. É proibido também cartão fidelidade e clínicas localizadas próximo de farmácias e lojas de próteses. Bruno é farmacêutico e proprietário deste estabelecimento, no centro da cidade. Ele alerta aos preços baixos. Tem clínicas que cobram um valor mais baixo, mas não dão retorno. Aí você acaba pagando R$ 50,00 na consulta e R$ 50,00 no retorno. Então você acaba pagando um valor mais alto. São 756 clínicas populares aqui no estado. Antes de escolher uma delas, é importante verificar a procedência para não correr riscos. Como você viu aí na matéria, denúncias podem ser feitas ao Conselho Regional de Medicina pelo telefone 36560531. E agora a gente volta a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está no Instituto Médico Legal do Amazonas, sobre o acidente já. Mais uma vez, já sabe onde as vítimas vão ser veladas, Fred? Olha, Marcela, o único velório previsto para acontecer trata-se da única vítima que foi liberada, por enquanto, o único corpo do copiloto, José Hernandes de Lima Rogério, de 38 anos. O velório vai ser na igreja Tabernáculo da Sir Vargas. Enfim, ainda há pouco chegou aqui a esposa de Robinson, o piloto da aeronave. Então, a previsão também é que daqui a pouco o corpo dele seja liberado. Das demais vítimas, a gente não tem essa expectativa, até porque ainda não apareceram o restante dos familiares. A outra vítima que deve levar um tempo para ser liberada é do Osní dos Santos, um empresário que é de Santa Catarina, até porque a família precisa vir de lá para cá para fazer esta liberação. Hoje à tarde começaram a surgir algumas histórias desses aviadores, homens apaixonados pela aviação. O amigo do Robson esteve aqui no Instituto Médico Legal, falou da paixão dele quando era criança, inclusive botou um papelão em cada um dos braços, se jogou de uma laje de casa com os braços abertos, tentando voar, enfim, acabou quebrando a perna. São histórias, a partir daí ele decidiu, então, pela aviação. Essas histórias que, infelizmente, a gente sabe que quando acontece desse jeito, termina de uma forma trágica. Em relação à investigação do acidente, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já começou a investigação sobre este acidente. Hoje pela manhã uma equipe esteve no local, tirou foto, recolheu algumas peças, enfim. Ainda não tem um prazo para a conclusão dessa investigação, mas agora fica a expectativa de saber quais foram as causas deste acidente. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, ao vivo lá do IML, na Zona Norte, aqui de Manaus. Jornal em Tempo volta amanhã. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto